A Microsoft realizou na tarde de ontem a sua conferência principal durante o Bill de 2014, evento anual promovido pela empresa com foco em desenvolvedores. Como não poderia ser diferente, a companhia trouxe diversas novidades, tanto para o Windows Phone quanto para o sistema operacional Windows 8. Vamos começar pelo Windows Phone 8.1. O Windows Phone 8.1 deverá ser disponibilizado no final de abril ou no início de maio. O SEO Mobile ganhou o recurso Cortana, uma assistente pessoal de voz nos moldes do Siri. Além disso, o sistema vai ter uma central de notificações e telas de bloqueio personalizáveis. Para quem gosta do sistema Swipe, o teclado no novo Windows Phone 8.1 vai dar suporte a essa tecnologia graças ao recurso ShapeWriting. A empresa mostrou imagens também de como vai funcionar uma versão futura do Windows 8.1. O menu iniciar está de volta e dentro dele será possível acessar conteúdos a partir de Live Tiles. Alguns aplicativos vão poder até mesmo ser executados dentro de pequenas Tiles. A proposta da empresa é que as versões do SEO para dispositivos mobile e para PCs falem a mesma língua, ou seja, possam rodar os mesmos aplicativos. Os apps do Windows poderão ser executados ainda no Xbox One. Até a metade do ano, a Microsoft deve liberar também o SDK do Kinect 2 para Windows. O dispositivo vai ter suporte para a captura de imagens em 1080p e pode ser utilizado em cenários de realidade aumentada. Por fim, o Windows Phone vai ser gratuito para os fabricantes de dispositivos com telas menores do que 9 polegadas, o que pode incentivar que mais empresas adotem o sistema. O Microsoft Office também ganhou um novo visual, melhor adaptado para telas touch. As primeiras imagens da nova versão do pacote de aplicativos, que ainda não tem data para chegar no mercado, foram mostradas durante a conferência. Além das novidades para os sistemas operacionais da empresa, a Nokia também aproveitou a oportunidade para revelar três novos modelos de smartphone, os Lumias 930, 630 e 635. Todos eles vão chegar no mercado já com o Windows Phone 8.1. O principal deles é o Lumia 930. Ele tem processador quad-core Snapdragon 800, 1 GB de RAM e tela OLED de 5 polegadas. O smartphone ainda não tem data para chegar no mercado. Os outros dois modelos, o Lumia 630 e o Lumia 635, têm configurações intermediárias. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, encerrou o evento respondendo uma série de perguntas dos desenvolvedores. Para o futuro, a Microsoft deve mesmo focar seus esforços na integração entre os sistemas, tornando mais simples a vida dos desenvolvedores. Ok, a sua apresentação está terminando agora. Esse foi um resumo da conferência principal da Microsoft no Build 2014. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.